É a fonte do funk, tá bom? Deixa eu ver, dá uma ideia de um bagulho aí pra me falar Já chegou o disco voador Onde está? Onde está o meu disco voador? Gordão voltou pras guista, viu? É a fonte do funk, caralho Onde está o meu disco voador? Olha só quem chegou, né? O disco voador JR que tá no baile, pras piranha mandou Elas gostou, elas sentou, elas gostou Elas sentou na piroca, já sarou com a xereca, rebolou Elas sentou, elas sentou Que cachorra maconheira, vai safada, tu encosta Sacanagem, eu sei que você já gosta Travão você, dá por cima de mim, vala vi a safada, quicar na piranha Travão você, dá por cima de mim, vala vi a safada, quicar na piranha Travão você, dá por cima de mim, vala vi a safada, quicar na piranha Que ta tocando do jeito que você gosta Joga, 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 joga o buçetal Devagar, de ladinho pros moleque que é pesadar Vá jogando, filha da puta Joga o buçetal Já chegou, já chegou, desculpa do ator Buçetal Olha só quem chegou, né o disco voador GR que tá no baile, pras piranha mandou Elas gostou, elas sentou, elas gostou, elas sentou Na piroca já sarrou com a xereca, rebolou Na piroca já sarrou com a xereca, rebolou Ela sentou, elas sentou, ó, 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 ó Que cachorra maconheira, vai safada tu encosta Sacanagem, sacanagem, eu sei que você já gosta Travão você, dá por cima de mim, vai lá vir a safada que cá na piraca Travão você, dá por cima de mim, vai lá vir a safada que cá na piraca Travão você, dá por cima de mim, vai lá vir a safada que cá na piraca Quem tá tocando, do jeito que você gosta Joga, 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 joga o bucetão devagar De ladinho pros moleque que é pesadão Joga, 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 joga o bucetão devagar De ladinho pros moleque que é pesadão Joga, 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 joga o bucetão Vai jogando, filha da puta Joga o bucetão